Em Goiânia, os termômetros registraram atípicos 11 graus. É muito frio para a nossa realidade e a temperatura pode baixar ainda mais até o fim de semana. Nessa quarta nós teremos temperaturas mais baixas, porque a terça já foi com temperaturas bem baixas, né? Para os goianos friorentos sentiram bastante aí, realmente as mãos ficam geladas. A Valdirene não gosta muito de frio e trata de garantir que as crianças fiquem agasalhadas. Se preparar para a semaninha de frio, porque essa semana eles vão ser úteis. E para a gente que tem criança, mais difícil ainda. Para usar as roupas e as mantas que ficaram muito tempo guardadas, a Daniele tem boas dicas. Deixei elas um tempinho no sol, bati um pouquinho de álcool nelas e usando também aquela misturinha de dona de casa, né? Aquela misturinha mágica, que é álcool, é amaciante, concentrado e água. E no quarto das crianças também estamos assim, né? Os sapatos de bota já ficam guardados à disposição das crianças, né? Sentiu o friozinho no pé, já coloca. As mantas já ficam aqui por cima da cama também. Já tirei até as mantas das crianças. E mudamos também a rotina na alimentação deles. Nessa época do ano, nós que moramos aqui em Goiás, costumamos ter temperaturas mais baixas. Mas a gente sente principalmente durante a noite e nas madrugadas. Assim que o dia clareia, que o sol aparece, vem aquele calorão. Mas essa semana vai ser diferente. Hoje, por exemplo, já são quatro horas da tarde e os termômetros ainda marcam 19 graus. Com uma sensação térmica um pouquinho mais baixa, está um ventinho gelado. E eu que vim trabalhar preparada para o frio, nem consegui tirar o meu cachecol. A queda na temperatura foi causada pelo avanço de uma massa de ar polar que predomina na região sul do país. E até o fim desta semana, a meteorologia prevê mínima de 2 graus no sudoeste do estado. Quem mora em Jatai e em Caçu, por exemplo, já pode preparar os cobertores e os agasalhos. Tem temperaturas bem baixas, podendo chegar a 2 graus em Jatai. Lembrando que temos a possibilidade de geada na região sudoeste. O nutrólogo explica que no frio intenso, nosso corpo pode até perder mais calorias. No entanto, devemos ficar atentos para controlar o consumo de alimentos e bebidas que promovem ganho de peso. E uma boa dica é aproveitar para se exercitar. Primeiro, beba mais água. Segundo, alimentos mais aquecidos. Por exemplo, chás, caldos, que vão te ajudar a estabilizar a temperatura. E terceiro, faça bastante atividade física, mestre uma atividade aeróbica com musculação. E aí O que é isso?